Agora contamos com a participação da Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro, com Luiz Augusto Golo. Alô, Luiz Augusto, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia. Doutor Dirceu Greco, eu gostaria de continuar nessa linha do aumento da AIDS entre os homossexuais jovens. Há uma explicação, entre tantas outras, sobre isso aí, que abrange uma parte psicológica, que é a formação da personalidade e uma insegurança ou até a autoestima desse público que prefere não utilizar os meios seguros de prática pessoal como preservativo por uma questão de gosto, digamos assim, de hábito, de costume, de parceiro não, essa questão de não usar a camisinha e isso vem provocando também essa concepção por parte dos casais, e aí dos pares, e aí a coisa fica complicada. Eu gostaria que o doutor Greco disse alguma coisa sobre essa questão, esse aspecto que é um aspecto mais psicológico, não é um aspecto médico, pura e simples, mas que deve ser também contemplado numa ação em nível de governo nessa área. Luiz Augusto, eu não sei se entendi bem, porque o som ficou um pouco ruim durante o processo, mas vou responder baseado na parte que você comentou em relação a, principalmente, a população gay, e vamos colocar também a população travesti, que estão expostos por razões das mais diversas. Uma delas, talvez tenha isso que você tenha comentado e escutei mal, que tem a história do preconceito envolvido nisso, a dificuldade de chegar até aos locais onde a informação existe com mais intensidade, onde ele pode chegar no médico para discutir, o acolhimento pode não ter sido exatamente bem, porque existe muito preconceito e ainda há discriminação com essa população. Então, nesse sentido, acho que nós todos temos um papel importante. O governo tem feito e tem estimulado que tudo que possa ser feito contra a discriminação, contra o preconceito, contra a homofobia, ele tenha sido cada vez mais estimulado para não acontecer mais. E a história das relações interpessoais, elas são muito complexas mesmo. A sexualidade humana, a história de estar juntos duas pessoas e achar que aquilo está completamente só entre dois e muitas vezes não é verdade. Então, nós temos esse papel, cada um de nós, de facilitar que essa informação esteja de maneira correta, um acesso fácil e aí ter um acesso até ao cuidado médico também. Se eu não tiver alguém que possa de verdade desmistificar coisas que estão na minha cabeça, eu vou ter muita dificuldade de aceitar que aquilo que está sendo me oferecido é realmente aquilo que vai me proteger. Alguma outra pergunta? Luiz Augusto Golo. Eu gostaria que ele falasse um pouco sobre esse diagnóstico, esse noquite do combate à sífilis, que afinal é um mal secular, um mal milenário, eu diria, né? E eu gostaria que ele falasse sobre essa novidade. Luiz, muito bom também. Você falou bem e colocou claro a sífilis até 1942, era AIDS, né? Não tinha tratamento, era transmitido sexualmente, era doença que havia muito preconceito e a partir de 1942 com a penicilina ela tornou-se curável. Mas não foi eliminada talvez pelo mesmo caminho que nós estamos discutindo com HIV hoje. Sabemos como pega, sabemos como não pega, deve ser protegido com preservativo e a sífilis continua. E o Brasil, apesar de numericamente é pequeno a quantidade de sífilis, nós ainda temos, já falei aqui antes, quase 12 mil casos de sífilis congênia que pode ser completamente eliminado, está no plano grande da rede Cegonha e da nossa discussão interna de facilitar, principalmente com o teste rápido, o teste rápido é só para explicar para a população que é um teste tão eficaz contra esse usual que nós colhemos o sangue, vai para o laboratório e volta, o resultado é rápido e com isso, principalmente para a sífilis, o tratamento pode ser feito imediatamente. E durante a gravidez é um ponto importantíssimo. Então o Ministério adquiriu, adquiriu centralmente para distribuição durante o ano 2012, o suficiente para que todas as, em todas as gravidez esteja disponível. É um teste barato, o teste usual, está disponível na rede pública também. E isso é para dar um pulo em relação, que não é só o teste rápido para sífilis, que é o grande ponto nosso, o teste rápido para HIV também é importantíssimo. E temos discutido muito para o diagnóstico também incluir as hepatites, que também são transmitidas, parte delas pelo mesmo caminho que o HIV e a sífilis são transmitidos.